O Papa Francisco convidou ainda os fiéis presentes na Praça São Pedro a redescobrirem o silêncio pacificador e regenerador da meditação do Evangelho. Em este período, os estudantes são liberos dos empregos escolarizos e muitas famílias fazem suas vacâncias. É importante que, no período de repouso e distanção das ocupações cotidianas, se possam retempê-se as forças do corpo e do espírito, aprofundando o caminho espiritual. Em nome do Padre e do Filho e do Espírito Santo. O Filho de Dio vai em croce, principalmente, porque perdona. Perdona os pecados. Porque quer a liberação total, definitiva do cuore de um homem. Porque não aceita que o ser humano consuma toda a sua existência com esse tatuagem incancellável, com o pensamento de não poder ser acolido do cuore misericordioso de Dio. Assim, os pecadores são perdonados. Não somente vengam rasserenados a nível psicológico. O perdão nos rasserenam tanto, porque liberados do senso de culpa. Jesus faz muito mais. Ofre às pessoas que têm errado a esperança de uma vida nova. Mas, Senhor, eu sou um estraço. Eu olho em frente e te faço um coração novo. Essa é a esperança que nos dá Jesus. Auspico que cessi ogni forma de odio e de violência e não se repetam mais crimini così vergognosos perpetratados em lugares de culto onde os filhos se reuniram para pregar. Por favor, não se esqueçam de pregar por mim. Legenda por Sônia Ruberti